T.J. Melly na produção, MC Dorado na voz, é nóis, mô. T.J. Melly na produção, MC Dorado na voz, é nóis, mô. T.J. Melly na produção, MC Dorado na voz, é nóis, mô. T.J. Melly na produção, MC Dorado na voz, é nóis, mô. T.J. Melly na produção, MC Dorado na voz, é nóis, mô. T.J. Melly na produção, MC Dorado na voz, é nóis, mô. T.J. Melly na produção, MC Dorado na voz, é nóis, mô. Amém.